Música Salve galera, numa parceria do site Waves com o canal Surf TV, começa agora a retrospectiva Surf 2019. Os principais acontecimentos do ano no nosso esporte vão estar nessa retrospectiva, que vai ter 4 episódios, cada um sobre um trimestre. Circuito mundial, brigas, política, terremoto com alerta de tsunami, ataques de tubarão, surfistas brasileiros premiados, enfim. Todas as principais informações sobre o Surf no ano vão estar na retrospectiva Surf 2019. Música A gente começa falando do mercado. Os atletas Caio Ibele e Michael Rodrigues começaram 2019 sem patrocinador principal. A Oakley saiu do bico da prancha de Caio após 15 anos e Michael se despediu da Mormay após 4 temporadas. E quem entrou na Mormay foi Peterson Crisanto, novidade brasileira no CT 2019. Quem colocou mais um adesivo na prancha foi a brasileira Tatiana Waston-Webb, que fechou com a marca de televisores TCL. A Hip Cool renovou com Mick Fanning por mais 10 anos, o tricampeão mundial que abandonou o circuito em 2018. A Hip Cool também anunciou que vai seguir como patrocinadora das etapas de Peniche e de Bells Beach do CT até 2021. E a Quicksilver informou que segue como patrocinadora da etapa do CT de Snapper Rocks na Gold Coast Austrália também até 2021. William Cardoso também renovou o contrato. A Santa Costa manteve a parceria de patrocínio com o catarinense da Elite do Surf. Miguel Pupo colocou o adesivo da Nosso Lar Construtora no bico da prancha. E Gabriel Medina renovou com a Audi. Quem também colou o novo adesivo no bico do foguete foi Jadson André, que fechou o patrocínio com a Maresia. E o Jadson começou o ano com tudo. Ele foi o campeão do QS 6000 Hang Lose Pro Contas, disputado na Cacimba do Padre, em Fernando de Noronha. Em segundo ficou o Iago Dora, Ítalo terminou em terceiro e Medina em quinto. E o Brasil e o Jadson seguiram fortes no QS. Na etapa de nível 6000 de Newcastle na Austrália, Alex Ribeiro foi o campeão e Jadson o vice. Naquele momento, Jadson liderava o ranking com mais de 10 mil pontos e Alex estava em quarto com mais de 6 mil. Jadson realmente teve um início arrasador. E na prova de nível 6000 de Manly Beach, também na Austrália, fez mais uma final e terminou em segundo lugar. O campeão foi o australiano Jordan Lawler. Nessa etapa de Manly, Jessé Mendes ficou em terceiro lugar. Com o resultado, Jadson chegou a marca dos 15 mil pontos no ranking QS ainda no mês de março. Outro brasileiro que venceu um QS no primeiro trimestre foi o catarinense Matheus Navarro, que faturou o evento de nível 1500 de Cocoa Beach na Flórida e Estados Unidos. O batubense Felipe Chagas também fez bonito no início do ano, ao ficar em segundo lugar no QS 1500 de Huntington Beach na Califórnia. Quem venceu foi o norte-americano Crosby Colapinto. E ainda no QS, o australiano Jack Robinson faturou um voo com o Pipe Pro, etapa de nível 3000 que rolou na rainha do North Shore de Oahu, Pipeline. O havaiano Baron Mamia ficou em segundo lugar. No Mundial de Longboard da WSL, a brasileira Chloe Calmon largou na frente do circuito ao ser campeã na Austrália no mês de março. A prova foi finalizada em Sunshine Beach e a vice-campeã foi a havaiana Onolua Blomfield. Entre os homens, deu Justin Quintal, dos Estados Unidos. O início do ano foi marcado também pela briga pelo comando da Confederação Brasileira de Surfe. Esse conflito veio se arrastando desde 2018, principalmente quando a CBSurf não conseguiu enviar a equipe brasileira para o ISA Games do Japão. Em 2019, o vice-presidente Guilherme Polastri entrou na justiça contra o presidente Adalvo Argolo, que chegou a ser afastado, mas que depois retomou o poder. Foram muitas acusações de lado a lado e esse foi um dos assuntos mais polêmicos do primeiro trimestre. E ainda falando de briga, mas agora física, no mês de janeiro o editor da STAB, Aston Goggins, perdeu a linha e agrediu um dos editores do Beat Grits na Surf Expo em Orlando, Estados Unidos. Agora falando de sessão de surf, no dia 11 de janeiro, o ex-campeão mundial de Fórmula 1, o britânico Lewis Hamilton, foi até o Surf Ranch e se divertiu nas ondas artificiais. Agora sobre um susto, também em janeiro, o brasileiro Caio Ibelli aterrissou de um aéreo em cima do fotógrafo Eric Logan. A imagem chamou a atenção do mundo do surf e como ninguém se machucou, Caio brincou nas mídias sociais, dizendo que o tiozinho estava contratado para o time dele por ter se arriscado muito para tentar fazer uma super imagem. Agora uma competição especial. Ainda em janeiro, o havaieno Tyler Newton venceu a competição Backdoor Shootout, que neste ano homenageou Duque Karnamoco. A bancada de Pipeline bombou e Tyler colocou no bolso 40 mil dólares. Agora o papo é ondas grandes. Janeiro terminou com vitória brasileira no evento de TOWIN, realizado nas bombas da Galícia, na Espanha. Lucas Chumbo e Anco Senza foram os campeões, e Pedro Scubi e Everaldo Pato ficaram com a segunda posição. A prova reuniu 24 convidados espanhóis e estrangeiros, como Ross Clark Jones. Mudando um pouco de assunto, os brasileiros Plínio Latanzi e Marcos Biju perderam a vida na meca do surf mundial. Plínio, de 54 anos, teve um ataque cardíaco fulminante em Onolua Bay, na ilha de Maui, e o bodyboarder Marcos faleceu em Pipeline, na ilha de Oahu. Ele também sofreu um infarto fulminante enquanto surfava. Quem também infartou foi o veterano Christy Davis, de 66 anos. O local de Mavericks, na Califórnia, estava surfando no pico quando passou mal. Ele conseguiu retornar até a praia com a ajuda de amigos, e foi levado até o hospital onde passou por uma cirurgia. Logo após, ele disse que queria voltar ao surf nos meses seguintes. Em fevereiro, o surfista Salvador Vilas Boas, de 51 anos, passou um perrengue bizarro nas bombas portuguesas de Nazaré. Ele vacou e ficou muito perto das pedras. Ramon Laureano partiu para o salvamento com o jet ski, mas os dois acabaram engolidos por um espumeiro gigante. O menos pior foi que o jet virou já bem perto da areia, e eles depois conseguiram sair sem muitos problemas. Ainda no primeiro mês do ano, perdemos o lendário shaper brasileiro, o gaúcho Jorge Vicente. A causa da morte foram complicações devido a uma hepatite C. Jorge viveu no Havaí por mais de 30 anos e fez pranchas para lendas do surf, como Derek Rowe e Mark Foer. O gaúcho retornou ao Brasil no ano de 2012. O ex-integrante da elite mundial, o californiano Chris Brown, morreu no dia 19 de janeiro. Chris foi encontrado sem vida no fundo das falésias de Henry's Beach. De acordo com a autópsia, ele estava sob influência de metanfetamina quando caiu do penhasco e sofreu ferimentos graves. Dias depois, amigos, familiares e fãs fizeram uma bela homenagem ao surfista. No dia 8 de fevereiro, um dos maiores nomes da oceanografia e pai das previsões de ondas, o norte-americano Dr. Walter Munch, faleceu aos 101 anos de idade. Em 16 de março, o pai da surf music, Dick Dale, faleceu aos 81 anos de idade. Ele morreu na Califórnia e a causa não foi divulgada. No dia 13 de fevereiro, o surf brasileiro perdeu um grande nome. Faleceu no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, o presidente da Associação de Surf da Grande São Paulo, Eduardo Nascimento Santos, mais conhecido como Dadá. Ele tinha 55 anos e lutava contra um agressivo tumor. O surf também perdeu o jornalista Roberto Pierantoni, também por causa de um câncer. Roberto, durante anos, atuou diretamente na divulgação do surf brasileiro em mídias como o Grupo Folha de São Paulo. Roberto tinha 54 anos. No dia 27 de março, o surf perdeu Luzimara Souza, de 23 anos, campeã cearense. Ela foi atingida por um raio na Praia Leste-Oeste, em Fortaleza. Luzimara chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Agora vamos entrar no assunto altas ondas. O inverno na Califórnia foi épico e os norte-americanos fizeram a mala em vários picos. Em fevereiro, começou com o pico português de ondas grandes Nazaré, bombando forte durante a tempestade Helena. E também em fevereiro, o ciclone Oma fez a alegria dos australianos. E picos como Snapper Rocks e Kiha funcionaram de gala durante vários dias. No assunto competição, a WSL anunciou em março a mudança no formato das disputas. O Waves publicou essa informação ainda em novembro de 2018. E foi confirmado que os dois melhores de cada bateria do primeiro round pulam para a terceira fase, que passou a ter 16 disputas. Apenas os últimos colocados nos confrontos do round 1 vão para a repescagem, que passou a ter 4 baterias com 3 atletas em cada. E apenas o último é eliminado. A WSL também alterou a forma de chaveamento, com os vencedores da primeira fase entrando como cabeças de chave no terceiro round. No feminino, também só as últimas da primeira fase vão para a repescagem. E só a última dessa fase é eliminada. Depois as baterias são todas no formato mulher a mulher até a final. E em março, quando restavam 500 dias para as Olimpíadas de Tóquio, os organizadores dos jogos apresentaram o pictograma que representa o surf. Agora o assunto é meio ambiente. Na Austrália, mais de 9 mil pessoas foram atendidas em hospitais da região de Queensland, com ferimentos sofridos por caravelas portuguesas. E o assunto agora é lesão. No início do ano, Lucas Silveira e Kiron Jagu se deram mal em Pipeline. Lucas fraturou o homoplata e ainda levou pontos na cabeça. E Kiron sofreu uma pancada no queixo e também levou pontos. Ataques de tubarão. No dia 8 de janeiro, um surfista norte-americano de 19 anos foi atacado por um tubarão branco em Sandspit, do estado norte-americano da Califórnia. Nick Wapner foi mordido nas duas pernas e, por sorte, não foi atingido em nenhuma parte vital. Nick estava surfando com mais três amigos e, quando foi atacado, já estava bem próximo da areia. Ele levou mais de 50 pontos. No dia 4 de fevereiro, as autoridades fecharam a baía de Hanalei, na ilha havaena de Kauai. Um homem estava surfando no pico Deboa quando foi mordido por um tubarão-tigre de aproximadamente 4 metros. O surfista sofreu lesões graves na perna. No dia 14 de fevereiro, um bodyboarder foi mordido por um tubarão na cacimba do padre, em Fernando de Noronha. Vinícius Cavalcante, de 31 anos, foi mordido por um tubarão da espécie Limão e teve ferimentos no rosto, pescoço e orelha. O garçom que trabalha na cacimba levou uma vaca e caiu em cima do tubarão quando sofreu a mordida. O caso aconteceu há poucos dias do Hang Lose Pro Contest, etapa do QS de nível 6000 que aconteceu na mesma cacimba do padre. E no mesmo dia do caso de Vinícius, Jadson André e outros surfistas levaram um susto e saíram rapidamente da água após avistarem um tubarão. Outro caso de tubarão aconteceu em Byron Bay, na Austrália. Um surfista de 41 anos foi atacado e foi levado para um hospital em situação crítica. No fim de março, um grupo de surfistas resgatou um filhote de tubarão branco em Vitória Bay, na África do Sul. Depois do surf, a galera viu o tubarão entre as pedras e, depois de algumas tentativas, conseguiu levar o peixe de volta para a água. No dia 31 de março, o sul-africano Grant Twig Baker e a havaiana Keala Kennelly foram declarados os campeões do Big Wave Tour, o Circuito Mundial de Ondas Grandes. Duas provas foram realizadas na temporada 2018-2019, em Nazaré, Portugal e em Jaws, no Havaí. As meninas só tiveram uma em Jaws e a Keala venceu. Já Twig faturou o tricampeonato. Ele venceu em Nazaré e ficou em quinto lugar em Jaws, que teve como campeão o havaiano Billy Kemper. O melhor brasileiro no ranking foi Lucas Chianca, que terminou na terceira posição. O saquaremense foi vice na etapa de Portugal. No fim de março, os Big Hiders brasileiros Rodrigo Coxe e Maia Gabeira foram homenageados na segunda edição do prêmio Gala do Desporto, promovido pelo município de Nazaré, Portugal. Eles foram agraciados com o prêmio Farol, graças às ondas gigantes surfadas no canhão de Nazaré e o reconhecimento histórico do livro dos recordes como as maiores ondas já surfadas de todos os tempos. E tivemos brasileiros premiados no início do ano. Ítalo Ferreira foi eleito surfista do ano de 2018 em uma enquete feita pela revista Australiano Stab. O Potiguar levou 74 pontos e ficou à frente de Gabriel Medina, que teve 72, e de Felipe Toledo, terceiro colocado com 71 pontos. E no dia 31 de março, os brasileiros fizeram a festa no WSL Awards, a premiação da Liga Mundial, que aconteceu há poucos dias do início do circuito da elite na Austrália. Gabriel Medina levou a bateria do ano, que foi contra Conner Coffin nas quartas de final do Pipe Masters. E foi nesse duelo que ele fez o 10 que ganhou como a melhor onda de 2018. Ele também foi o favorito dos fãs no masculino, e também foi premiado por ter sido campeão mundial. A Tatiana Washington Webb foi a favorita dos fãs entre as meninas. Felipe Toledo fez a melhor manobra, um aéreo bizarro em Saquarema. E Matheus Herdi também foi premiado por ter sido campeão mundial pró-júnior. Então é isso galera, esse foi apenas o primeiro episódio da Retrospectiva Surf 2019, uma parceria do site Waves com o canal Surf TV. Se gostaram, aquele like, inscrevam-se no canal Surf TV, até para serem notificados quando a gente lançar o segundo episódio. E claro, qualquer informação a mais sobre esses assuntos tratados aqui, basta ir no site Waves e pesquisar. Valeu galera, até a próxima. Um abraço! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma